Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente trazer mais algumas notícias e informações sobre a Master League do eFootball 2025, tá, rapaziada? Mais algumas informações que foram disponibilizadas em primeira mão e eu trago aqui nesse vídeo pra vocês mais detalhes. Então, lembrando, galera, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma informação, nem nenhuma notícia que temos pra trazer pra vocês aí nos próximos dias relacionados a eFootball, o FL e a UFC, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. E vamos que vamos, né, cara? Vamos sem perder tempo, vamos falar sobre a Master League, porque sim, eu tenho recebido muitas notícias, notícias não, muitas perguntas nos últimos vídeos sobre a Master League, já que é um assunto que faz tempo que a gente não trata aqui no canal e é realmente, sem dúvida nenhuma, o conteúdo mais esperado nesse eFootball, né, cara? Que é sobre a Master League e, enfim, tivemos uma notícia não só sobre quando ela vai chegar, mas sobre mais detalhes sobre o modo em si, né, cara? Informações disponibilizadas em primeira mão pelo Renan Galvani e eu vou citar elas aqui pra vocês agora, que diz até sobre uma mudança no nome do modo, né, cara? Que, obviamente, como já era de se imaginar, não se chamaria mais Master League. Receberemos um novo nome para o modo treinador do eFootball 2025. Mas antes de eu passar as notícias pra vocês, rapaziada, só lembrando, se você quiser jogar esse jogo que você está vendo de fundo, se trata do PES 2021 com o patch 2024, tanto para os consoles, se você quiser baixar um option file, é um option file bem bacana, né, cara? Atualizado na temporada 2024, versão que saiu na semana passada, então está 100% atualizado, com todas as transferências, todos os novos uniformes do futebol brasileiro, todas as ligas licenciadas, eu estarei disponibilizando aqui na descrição e também pra vocês que jogam no PPC, que é um patch completasso, com mais de 15 mil novas faces, mais de 800 novos estádios, mais de 200 narradores, mais de 20, não, mais de 20 narradores, mais de 200 técnicos. Aqui na descrição também estará o link pra você que joga tanto nos consoles quanto no PC e tá querendo jogar o PES 2021 100%, atualizar, então aproveita essa oportunidade, né, cara? Que com certeza você vai se divertir muito. Vamos que vamos, né, cara? Porque o Renan Gavani disponibilizou algumas informações nesses últimos dias relacionadas à Master League, como muitas pessoas também estavam me perguntando, me questionando sobre esse modo, eu vou falar aqui pra vocês, tá, cara? Eu vou falar aqui pra vocês mais especificamente sobre o que foi dito nessa publicação, né, cara? Nessa publicação. E como vocês estão vendo aí, um print, tem outro print que a gente pode ver com um pouco mais de detalhes sobre a Master League, que diz que, segundo algumas informações, o que ele trouxe a vocês, a Konami resolveu deixar pro eFootball 2025, tá, cara? O eFootball 2025 apenas vai contar com a Master League, então de fato é um modo que já está descartado chegar no eFootball 2024, já tinha mencionado pra vocês em diversos pontos. O eFootball 2025 já deve chegar nos próximos 3 meses, 3, 4 meses, tá, cara? É, deve chegar na nova versão do eFootball, e nele já é confirmado que receberemos a Master League. E a Master League já está finalizada 100% com todos os conteúdos, desde novembro de 2023, tá, cara? É, já está finalizada 100% trabalhada, também já não era pra menos, né, desde 2021, é, desde 2022, né, cara? A Konami está trabalhando no eFootball 2021, né, que veio a versão do eFootball 2022, que a Konami está, sim, trabalhando na Master League, já era, passei no modo que iria chegar lá em 2023, e aparentemente vai ficar por meados ali de 2024, 2025. Por quê, mano? Vai ficar por meados de 2025, se a Konami mesmo, se você mesmo acabou de falar que vai chegar no eFootball 2025? Porque, aparentemente, pela informação que saiu, não chegará já no lançamento do jogo, tá, rapaziada? Eu acho que é, eu acharia muito interessante a Konami liberar já no lançamento, tá, cara, do jogo, porque iria, sim, crescer demais os olhos da comunidade dos fãs pelo lançamento do jogo, né, cara? Porque chegaria já com uma imensa de uma novidade, já uma nova versão, porque a gente está sempre acostumado a receber novas versões anuais, e essas versões em si já trazendo grandes conteúdos. Então a Konami já poderia, sim, já trazer a Master League já logo no lançamento em Football 2025, né, cara? Seria uma baita de uma novidade. Com certeza, todas as pessoas que jogavam o PES e que não estão jogando em Football voltariam a dar uma chance para o Football devido à inclusão da Master League. Isso realmente seria bem legal, só que, pelo que saiu, tá, rapaziada? Não vai chegar junto com o lançamento do jogo. Pelo que foi dito, ela deve chegar apenas na primeira season após o lançamento. Então o lançamento deve ocorrer em agosto e a primeira season deve sair dois meses depois. Lá em outubro, por meados de outubro, devemos estar recebendo a Master League. Isso aí já é, de fato, um palpite. Nós temos certeza que vai chegar no Football 2025, porém, é um palpite, sim, baseado em muitos fatos, é claro, fatos concretos, que deve chegar na primeira season. Então deve chegar lá para outubro, por aí, tá, rapaziada? É claro que, como eu já adiantei para vocês, será, sim, um modo pago. Então talvez por isso eles decidiram lançar separadamente na versão 2025, que, é claro, será gratuita. Vocês receberão a atualização da 2025. Provavelmente não vai mudar tanta coisa, sim, né, cara? Talvez dê uma repaginada em algumas coisas ali, dê aquela atualizada na temporada europeia, coloque alguns novos uniformes, principalmente das equipes parceiras, mas no geral não espere tantas novidades. Mas as novidades, de fato, vão ficar guardadas para a primeira season, que já deve sim contar com a presença da Master League. Lembrando, Master League paga, tá, rapaziada? Foi de também que a parceria com a Xbox, você poderá comprar moedas via Gift Card, tá, rapaziada? A Gift Card é com essa parceria com a Xbox, com a Microsoft, né, cara? Está ficando cada vez mais concreta. E eu acho isso bem legal, porque talvez abre brecha para uma chegada, quem sabe, se realmente a Konami voltarem a colocar os Options Files para o Xbox também. Mas isso é um assunto mais para frente, né, cara? Porque nem sequer sabemos se os Options Files chegarão com o Wii Football. Mas é claro, a Konami só deve estar esperando, de fato, liberar o modo edição, a Master League e esses modos offline para poder estar pensando neste assunto. Agora vamos falar sobre o nome do modo, né, cara? Porque como eu já adiantei para vocês, não se chamará Master League. Todos os modos estão sofrendo ajustes, até o próprio jogo já sofreu ajustes no seu nome, os modos também não era de se esperar diferente. O próprio MyClub, o Dream Team, a gente vê, é claro, partida rápida não tem como mudar o nome, né? Partida rápida é partida rápida, né, cara? Mas os modos icônicos do PES que forem recolocados no Wii Football serão, sim, alterados os seus nomes. E a expectativa é por alguns nomes que foi o que foi dito, tá, rapaziada? Foi dito o seguinte, a Master League não deve ter mais este nome. A Konami tem mudado tudo que remeta ao passado. Existem rumores desde 2021 que os nomes devem ser Road to Glory, ou seja, rumo à glória, né, cara? Que é um nome que eu acho bacana, eu acho que fica legal o Road to Glory. É claro que pra gente aqui fica meio difícil aquela pronúncia, né, cara? Tem outra, My Glory, que é Minha Glória, traduzido bem no português ignorante, né, cara? Mas esse daí eu não curti muito, não. E o Wii Football Academy. É, não sei, esse nome também pra mim não me pega muito, não, hein? Fútbol Academy, o modo treinador. O que vocês acham? A gente tá acostumado com Master League, né, cara? Career Mode, modo carreira. E do nada o Wii Football Academy, não sei, né, cara? E o Wii Football Academy talvez poderia ser interessante pra uma estrelata, né, cara? Mas pra Master League, não sei, não. Acho que dentre esses nomes, rumo à glória foi a que mais me cativou, né, rapaziada? Mas aparentemente devem ser um desses três nomes a chegar no Wii Football 225. Já nomeando, né, cara, o modo treinador do jogo, já que não se chamará mais Master League. Mas aí, o que você pensa sobre tudo isso, né, cara? Deixa aqui nos comentários quais são suas expectativas. Você voltou a ficar ansioso pela chegada desse modo? Ou você realmente só está esperando com que a Konami já tá com a expectativa lá embaixo, né, cara? Falando que viar é lucro. Deixa aqui nos comentários. Eu ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, se você quiser jogar esse jogo que você está vendo de fundo, né, cara? Acesse alguns dos links aqui na descrição, tanto você que joga no Playstation, quanto você que joga no PC também. Estarei disponibilizando aqui na descrição as versões mais recentes desses pets. Ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!